Fala galera, no videozinho de hoje vamos trazer pra vocês aqui o famigerado trailer de The Batman É esse que a gente tá falando aqui no canal Vai sair o filme do Batman, vai ser o vampiro que brilha Gostamos, não gostamos, saiu o carro Amigo, saiu o trailer lá no sensacional evento da DC, o DC Fandom Vamos trazer aqui pra vocês no canal do Cinefus tudo o que a gente achou As nossas teorias, o que a gente viu por aí e tudo mais Você que veio aqui no Cinefus e ainda não é inscrito Vem ver o que a gente veio falar aqui do Batman Ah meu Deus, vamos ver até agora Se inscrever no canal do Cinefus Se inscreveu, é automático, ativa o sininho pra receber as notificações Gostou do nosso videozinho aqui do que a gente trouxe pra falar? Meu amigo, se você esperava ainda reclamar do Pattinson, da história, seja lá o que for Eu acho que esse trailer veio pra lavar a alma de todo e qualquer fã do Batman Tem uma coisinha que a gente não gosta, que a gente vai falar, que eu tenho certeza que o Charal vai falar Ainda tá me incomodando um pouquinho também, já falando isso aqui várias vezes Sobre outraagem em questão Agora, você que é fã, você vai achar referência Até onde não tem Que meu amigo A gente trouxe pra vocês aqui já no canal do Cinefus A escalação, que vai ter lá o Poldero fazendo o possível Charal E tá escalado como Charal, beleza Tem o sujeito lá, o Colin Farrell O Colin Farrell com o Pinguim Que é o Pinguim A Zoe Kravitz fazendo a Mulher e a Gato Serena Caio Esqueci o nome do comissário Jeff Wright fazendo o Gordon James Gordon Porque até então você... Ele não é o comissário As teorias começam em cima disso aí também Pô, ele é o comissário, não é? Porque ele já conhece o Batman e tudo mais Ele conhece... Calma Vamos por partes Primeiro De cara O trailerzinho começa, né Charal Com o sujeito lá Abrindo lá a fita Fazendo lá Prendendo a vítima Lá e deixando o recadinho Rapaz E tem o recadinho Aí tu fala Ah! É o Charada! É, pra mim é o Charada O Batman recebe uma Charada Cara, o que vai surgir de teoria Claro, a gente já trouxe aqui no canal Que é baseado Nos dois quadrinhos, né Charal? Que é a... Que vai abranger O Longo Dia das Bruxas E a Porto das Corujas A Porto das Corujas Surgiu agora esse rumor aí Que estão falando que viram alguma coisa no trailer, né? Então... Porque o cartãozinho O primeiro cartãozinho lá que ele recebe Tem uma coruja escrito Uh! Pro barulho da coruja Isso tem a ver... As teorias são enormes Outra coisa As cenas que você vai vendo Na medida do filme Das sequências O diretor falou O que Charada? Que foram só... Aquilo ali é... Eles só filmaram 25% do filme Cara, tá? Porque eles começaram a filmar antes da pandemia Acho que um mês antes Ou dois meses Tiveram interrupção por causa da pandemia Estão retornando pra filmar em estúdio Ele revelou Que a maior parte do que foi filmado Antes da pandemia Vai ser descartado Eles vão estar filmando tudo em estúdio Até pra segurança de elenco, né? Sim A pandemia ainda tá aí, né? Mas Eles estão gravando E agora é só em estúdio Então Ele falou Ó, o que eu tô mostrando aqui É o trailer que eu consegui fazer com 25% Olha isso Do que foi filmado Tá? Meu amigo Se com 25% Do que tá filmado Que ele pretende pra ser o primeiro filme Ele entregou esse trailer Imagina o filme inteiro pronto, cara Né? É de arrancar a tampa da cabeça De você ficar Meu Deus do céu Agora Fala pra mim Você que não gosta do moleque Que a gente cansou de falar aqui Que não arrepiou Na hora que tu vê o Batman Descendo o sarrafo lá no sujeito Né? Você já viu o deslumbre Agora você consegue ver o Batman já no caro Né? Que lindo o visual em vermelho Né? Do logo De todo O próprio logo da Warner, né? Já surge, né? Em vermelho e tudo mais Né? Cara Como eu falei Tem muita gente que não achou Nem os vilões todos no filme Né? Eu tava até falando com o Xara Pô, cadê o Colin Farrell no filme, amigo? O trabalho de maquiagem ali Tá perfeito Tá? É muito parecido com aquilo que seria O Oswald, né? O que é o... O... O pinguim O pinguim O ovo de Cobblepot, né? Que é o sujeito lá, né? Que ele ainda vai se tornar um mafioso A gente não sabe Né? As especulações da história Agora O que eu sei é o seguinte Do que eu vi são Dois vislumbres Lindos Que são Gotham, né? A coisa de Gotham Sombria, né? Aquela coisa lá da... Sempre tem, né? Um anúncio lá Das prefeituras Sempre tem aquela ceninha clássica Né? No gibi sempre tem isso, né? Ó a corrupção aqui Os caras vão lá A público, né? Tem sempre um púlpito lá O cara fala Ó, aconteceu outra coisa Eu não sei quem é aquele cara Eu sei que o Gordon tá ali Então Cada um fala uma coisa Né? Eu acho que pode ser até O comissário vigente Né? Porque Aconteceu um assassinato Quem morreu? Quem morreu o Charal Naquele assassinato ali? Né? Cada um fala uma coisa Porque o trailer começa Com o cara cobrando o Batman, né? Tem que fechar Então ele já tem uma ligação ali, né? Ele tem uma ligação ali Ele já tá cobrando Que é a vingança do Batman Por alguma coisa Ele não fala Irmão, eu sou a vingança Ele não fala à toa Aquela frasezinha ali Ah, é uma frase de efeito Que eu vou botar no filme Aquilo ali Se você não acompanhou A série animada dos Anjos no Pento Essa frase é tirada Daquela série, tá? É referência Ao Batman Animated Series Ele fala Eu sou a vingança E ficou do cacete no trailer Acho que ele arrebenta o maluco E é o Batman detetive, cara Desenvolvido Descobrindo Quando ele encara A Selina lá roubando Ela tá roubando o quê? Aonde? Tá vendo o cofre ali, né? Mas aonde tá esse cofre? Já tem teoria dizendo Que é na cena do assassinato Que não é? Já teve um que já falou Não, aquela Ela tá invadindo a mansão do Wayne Caramba! É muita retomância dela Cada um fala uma coisa O que importa é Aquela coisa assim Meio um bembe, né? Da toquinha dela Aquele filme que dá Com a presa Aquilo tá lindo, cara Ela tá É como também o pinguim Ele ainda não é o pinguim O grande mafioso também, não Isso aí tudo vai ser evolução Tá todo mundo evoluindo, né? O lado ruim Tá evoluindo com o lado bom A primeira vez que você vê O sujeito lá Vestido de buffet Foi o que eu falei pro Characara Não me importa ele de Batman não Porque eu acho que Qualquer que você botar lá no trás Vai tá valendo Por mais que o trás não seja Aquela coisa que tá Nosagranosa aqui Não estamos felizes ainda Com o bendito do capuz Que não tá ornando Lá com aquela armadura Aquela capa Não tá Porque quando você vê A botinha chegando Com a capa Tu fala Pô, ali já dá, né? Aquele quentinho É quando você já vê a armadura Tu fala Hum Enfim Calma, galera É só o primeiro Vestido de tudo E como eu falei aqui Duas coisas que eu gostei muito Foi o seguinte Mostrar a bota E aquela bate-caverna ali Parece um fundo de quintal Onde ele tá desenvolvendo Um galpãozão Onde ele tá desenvolvendo O carro É ele mesmo fazendo as paradas A coisa que eu conversei Com o Characara também Sobre a coisa da tecnologia No filme Poxa, você sabe isso aonde? Porque Se você reparar bem Na cena lá Do espancamento Tem um cara que tá meio que Filmando a coisa Tá com o celular na mão Né? Eu não sei se aquilo é uma câmera Uma câmera digital Se é um celular Não sei o que é aquilo Mas você vê o cara Filmando a parada É mesmo Aí joga isso na mídia Porque aquela coisa A gente não sabe se Gotham City Confia 100% no Batman Porque naquela cena Que tá o Gordon entrando E você vê os policiais E os caras do FBI Tipo, o que é esse louco Aqui vestido de... Tem aquela cena Que ele tá cercado também É, que a gente não sabe Que confusão é aquela Na delegacia O que é aquilo? Né? Cara 25% Vai render Tanta pergunta Né? Que Esse é só o primeiro Vislumbre Primeiro trailer Né? Fala um bocadinho Pra galera aí O que você gostou Que eu sei que Já falei aqui No uniforme Eu só gostei da máscara É, isso ali Como é que ela vai mudar? Vamos usar a campanha ali E ele evolua também O traje dele Tá? O visual tá muito bacana Eu achei muito legal O estilo de filmagem Sei lá Miriam Broso Sabe o que? Seven Tem o que de detetive Na história Porque ele vai investigar O assassinato A morte Seven o zodíaco Esse lance de Deixar pistas E ele detetive Porra A cena Só O que ele falou aqui Só a cena dele chegando A cena do crime Que foca na bota E na capa Cara Já eu achei Que cacete E o mais legal O que o trailer Me ganhou de vez Foi a trilha sonora Ah, meu Pra quem não conhece Né, Jonathan Suffering the Way Do Nirvana, cara Porra Eu achei sensacional O trailer Ficou muito Eu não acredito Em tocando Nirvana No trailer do Batman Porra, muito legal O lance O lance do logo No começo do trailer Vermelho Miriam, você sabe o que? É o Chris Ferro Com o Coringa Que também usou Estilizado Usou Os logos diferentes Bacana, né Isso é bacana Eu falei Porra, legal Você vê o trailer Todo o cara deixando Ao bate Mal bate Recados Charadas Você vai procurar o Colin Farrell No trailer Procura o Colin Farrell O trabalho O pinguim Está no trailer E mais de uma vez Tá Mais de uma vez O Colin Farrell Vocês sabem quem é Então procura ele no trailer Acha a cara do Colin Farrell Outra coisa que eu falei Pro Chará também Outro sujeito Que vive Transmorfo É o Andy Serkis Que vai fazer O Alfred Cadê o Andy Serkis no trailer? Não tem uma seminha? Dele, cara Eu não vi Será que é outra coisa também Que cada um fala uma coisa É ele conversando com ele mesmo Aquela razão Aquela última cena dele Na bate-caverna Você também faz parte disso De quem é essa narração? Será que é o É, o Matt Reeves disse Que o filme ia explorar O ato psicológico Do Bruce Wayne Do Batman, né Então será que ali É ele conversando com O Walter Ego Alguma coisa do tipo É Porque Aquela primeira Porque mostra que ele está Indignado pra caraca Com tudo que está acontecendo Entendeu? Isso aí Está visível no rosto do Pattinson O bacana é isso Ele pra mim Ele está um excelente Bruce Wayne Pra ser esse Bruce Wayne novato O Ruri que está Lutando contra o crime Contra todas as injustiças Aprendendo a ser um detetive Procurando pistas Poxa, amigo Se tem uma cena de crime Onde está o FBI Chamar o Batman Pô, é que o cara tem Uma relevância ali Absurda Né Eu vou ficar aqui Enaltecendo Tudo que eu gostei Entendeu? Eu não achei Estou procurando Um defeito ainda O pessoal vai falar Ah, o defeito É a máscara Rapaz, até o negócio Olha só Uma coisa que eu achei Impressionante na história Todo mundo reclamava Dos outros filmes do Batman Que Poxa, o Batman Quando está de capuz Tem o olho Encoberto assim Com a maquiagem O pessoal na internet Está sacaneando isso E na hora que ele Tira o capuz Mostra ele com a maquiagem A pessoa Ah, é emo Cara Tu imagina tu com aquele capuz Ele já tem um cabelinho Aqui assim Tu arranca aqui O cara vai estar destruído Irmão Tu vê que está virado Ali no ódio Não é só a vingança Não Porque ele sabe de muita coisa E ele está descobrindo coisas Os assassinatos O que tem a ver A prefeitura O que tem a ver A problemática toda Ali do departamento de Gotha Como é que o Gordon Vai ajudar ele Na história toda Enfim Vai ter pano Para muita manga Nessa história aí Esse é só o primeiro Esse é só o primeirão Tá Imagina Foi o que ele já falou aqui Se com 25% Meu amigo Rendeu tudo isso aí Cara Né Foi o que eu falei Tem mais surpresas Tem né Tem 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 as gangues Tem que mostrar Quem que era aquela gangue lá Segue a quem A gente sabe Quem vota Não mostrou Né Então Olha aí ó Ainda tem Uma ceninha para mostrar o Alfred Né Que é parte mais Os mafiosos lá O cara que morreu A gente tem que saber Se é o prefeito Teorizem galera Como a gente está aqui Teorizando Como é Comenta Comenta aqui com a gente Olha eu acho o que Pô eu penso assim Né Pô se teve um camarada Que decifrou lá O enigma Poxa Poxa Por que que você que é fã Como a gente também é Né Não tem uma teoria bacana Sobre isso aí Né Cara Só tem 75% Para a gente desenvolver agora Né Dos 25% que a gente viu Quer dizer Até outubro ano que vem Quando o filme estreia Meu amigo Né Até o finalzinho lá Que é a interrogação Cara Adapta Adapta né 2021 Ainda aparece Estitulado em produção Cara Enfim Tá aí Né O trailerzão do Batman Para vocês assistirem Né Comentarem Né Você que vê a gente aqui Sempre até o final Muito obrigado Obrigado Isso né Characos É Ficamos por aqui Pessoal Até a próxima Para no embalo Que é para não A gente pega E chega a criança Lá embaixo Vizinha por gentileza Não faça festa Ó Nós estamos arrastando a cadeira Isso é cadeira Parece cadeira de mesa De computador Ó Vai que ele já tem Gritinho lá embaixo Ô caralho Vamos nós 3, 2, 1 Matt Reeves Eu esqueço O meu nome Eu falei Matt Damon Para quem eu não sei 3, 2, 1 A sua esperança Eu acho que é o por terra Tá Se você tinha alguma dúvida Né A gente tem uma aqui Que a gente não gosta Que a gente sempre fala Né A gente olha Isso aqui não tá legal E tudo mais Né Por isso que eu falo Para botar em modo avião Está no avião Querido Não, não dá Não tá Não pode estar em modo avião Não pode Ah, não tá Verdade Você fode o batalhão Né, bicho Caralho Por isso você viu fraude ainda Merda Merda Perdi até o fio da merda Ah, tá Não sei nem como é que você vai cortar isso Mas eu vou seguir do Se você esperava Isso, vai, vai Eu acho Não sei nem como é que você vai cortar isso Não sei nem como é que você vai cortar isso